Equipes esportivas e para-esportivas tem até 15 de setembro para apresentar projetos e receber apoio da Lei de Incentivo ao Esporte. Entre os beneficiados está o basquete em cadeira de rodas. João Paulo tem 22 anos e joga basquete profissionalmente desde 2010. Neste período, já foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-23 de basquete em cadeira de rodas. João Paulo faz parte do time do ISEP Brasil, equipe criada em 2007 e que desde seu início recebe patrocínio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Para o jogador, quem investe em projetos esportivos acredita no talento dos brasileiros. O Brasil está dando hoje condições para a gente galgar degraus que eu nem sequer imaginava, chegar a uma seleção brasileira. Qualquer empresa que é tributada com base no lucro real pode destinar 1% do imposto de renda para um projeto esportivo. Em troca, ela tem o nome vinculado à equipe ou atleta no caso de modalidades individuais. Para este ano, as despesas do ISEP estão orçadas em 700 mil reais, entre pagamento de salário dos atletas e melhorias nas condições de trabalho. A ajuda da lei é muito bem-vinda. O atleta se entra em uma cadeira melhor, com aparelhagens melhores, tanto para o desempenho dele, como um material de melhor qualidade que possibilita que ele desenvolva o seu próprio potencial. As melhores condições de trabalho refletem no ânimo do time. O objetivo do ISEP Brasil para este ano é ganhar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. E no ano que vem, ficar entre as três primeiras equipes da elite nacional. Isso é um objetivo importante, pontual, e que vai ser possível a partir do apoio desses patrocinadores. Sem esse apoio, com certeza, nós não teríamos a estrutura que temos hoje, com certeza não alcançaríamos o objetivo que nós estamos trilhando para poder alcançar. Podem participar pessoas jurídicas com mais de um ano de funcionamento, sem fins lucrativos, e que têm em seu estatuto natureza esportiva ou vínculo com o esporte. Neste ano, o prazo para inscrição vai até 15 de setembro. É importante que todos usem a lei, que as empresas participem. A lei de incentivo ao esporte, ela se consolidou como uma nova e efetiva fonte de financiamento do esporte nacional. De 2007 até 2011, foram mais de 650 milhões de reais que as empresas somadas, mais de 2 mil empresas somadas, aportaram 650 milhões de reais em projetos esportivos por todo o Brasil.